Verão 2014, Jorge Bischoff. Isso mesmo, a gente vai pra loja agora mostrar pra vocês os lançamentos. Gente, muita coisa bonita. Vale a pena você passar na loja e conferir tudo de perto. Então não deixe pra depois e passe na Jorge Bischoff, você também. E esta semana, gente, nós vamos mostrar pra vocês aqui na Jorge Bischoff um produto diferenciado. Masculino, isso mesmo. Aqui na loja você também encontra sapatos masculinos. E junto comigo pra mostrar e falar sobre isso e muito mais, a Dineeta do Valade. Tudo bem em você. Tudo jóia também? Jóia. Bom, como eu falei, eu estava contando pra você antes, algumas pessoas ainda não sabem que você está trabalhando com masculino. Porque houve uma época que a Quinta Escavel parou de trabalhar, né? Sim, devido a um problema que teve com a fábrica. Como a fábrica não estava oferecendo a qualidade Jorge Bischoff. O conforto, né? O conforto, tudo. Então eles decidiram parar com o masculino. Com a produção, né? Mas como isso foi... Sanado, né? Sanado esse problema, que tem que estar perfeito, porque o Jorge é muito exigente. E a gente começou a trabalhar agora com o masculino, com a gama bem legal, bem escolhido. É verdade, né? E assim, cores bonitas, modelos confortáveis. Isso é primordial também da marca, né? Principalmente uma coisa mais moderna, né? Não o trivial de sempre, que tem em todos os lugares. É um artigo diferente. É verdade. Vamos mostrar pra vocês? Eu quero que o Zeca mostre essa primeira prateleira aqui de cima. Porque assim, são peças super bonitas. Porque você tem desde o clássico, que é aquele sapato mais bonito, elegante. Mas também tem os sapatênis, que tem uma variedade super bacana aqui na loja, né? Eu tenho pros dois gostos, né? Aquele que gosta do mais clássico, diferenciado. E o clássico sapatênis, que é o conforto, né? É verdade. Olha, são peças super bonitas. Eu, por exemplo, comprei esse sapato aqui. Já estou usando, não hoje, mas já estou usando esse sapato. Extremamente confortável. Isso eu posso garantir pra quem está em casa. E o zíper, ele é só um detalhe, né? Sim, o zíper, ele não participa do... Da abertura do sapato. Da abertura, é verdade. É só o diferencial do sapatênis. Pra não ser aquele igual, né? É verdade. Ele é diferente. É um detalhe que faz a diferença, né? Exato. Olha só, aqui na parte de baixo, a gente já tem essa outra proposta, que é no jeans. E eu acho que é super diferente também, né? O jeans, o cadarço mais fininho, aquele cadarço branco. É verdade. Ficou bem legal a junção dos dois. Olha só, a sola, detalhe em branco, em vermelho. Segundo o meu esposo, é bem confortável. Ah, é? É, então. Eu só tenho que pedir opinião pra vocês. É verdade, mas se ele está dizendo que é confortável, eu estou dizendo o outro, então, eu acho que é a maioria. Porque o público mais exigente pro conforto é o masculino. É o masculino. Porque o feminino não liga, assim. É verdade. Se dá uma apertadinha no pé, o masculino é um público mais exigente nesse quesito. Eu também acho, porque assim, a mulher, e vamos continuando, Zeca, pra mostrar pro pessoal, porque assim, o homem, ele passa, quando ele coloca de manhã cedo esse calçado, ele passa o dia inteiro com esse sapato. Aham. Então, ele tem que ser realmente confortável, né? Olha só, essa outra opção aqui, eu achei super legal, diferente. Arrojado. Exatamente. Arrojado. Porque assim, eu já vi em outras marcas. Ele é super, super mole. Macio, né? Todo de borracha. Olha só. É um mocassinho. É uma mocassinha. É uma mocassinha. Eu já vi em outras marcas, marrom ou preto. A Jorge não, né? Uma azul. Uma azul, né? Imagina você com uma bermuda, tipo nude, assim, tipo um cru, assim, com um mocassinho desse. Não, você fica super estiloso. Super legal. Ou uma bermuda branca também, com uma camiseta vermelha, eu já tô imaginando o Navy. Super legal. Do lado, a gente já tem essa outra opção, que aí é o clássico mesmo, né? Clássico. Olha só. É uma troca, quem usa sapatênis não usa clássico, eu tenho observado isso. Isso. Quem usa clássico não usa sapatênis. Então, a gente tem pros dois gostos. Dois gostos, exatamente. Olha só, uma peça super bonita. Bom, além do que a gente tá mostrando aqui, gente, tem outras opções. Você tem a numeração até 40 e... 44, 43. A gente tá com essa numeração até 43. 43. Bom, masculino pra vocês aqui na loja, muita coisa. Tem outras peças também, tem mochilas, mas isso num próximo. As mochilas são maras também. Lindas, lindas. Mas a gente não poderia deixar de mostrar feminino, né? Não, um pouquinho. Olha só, aqui a gente tem uma família, na verdade, porque as cores combinam, né? Elas se agrupam e se unem. É verdade. O floral, eu acho assim, que tanto na confecção quanto nos calçados, né? Está em todas. Em todas, exatamente. E aqui é aquele floral mais delicado. Sim, é um floral que não te assusta, assim, que não assusta. É verdade. Eu falo assim, esse floral é um floral nude, pronto. É um floral que você não tem que se preocupar com o que ele vai combinar. Ele é bem calminho, discreto, delicado. É verdade. Os saltos, eu tô percebendo que existe o saltão aqui na loja, obviamente. Mas a grande maioria dos calçados que o Jorge tá trabalhando é o médio. Sim, quando a gente vai fazer, tipo, nicho de compras, eu observo o rasteiro, né? O salto médio, que são esses saltos. Sim. E o salto mais alto. Então, eu procuro... Fazer um equilíbrio também. Fazer um equilíbrio entre eles. Mas, com certeza, o salto médio é o que mais vende, é o que mais sai. É o que mais sai, né? É o que mais sai. É o salto confortável, né? É o salto que a gente passa o dia inteiro com ele. É isso que eu falei. Porque o homem também passa o dia inteiro, mas as mulheres também, né? Dependendo da profissão, passa o dia inteiro com o calçado. E olha só, as bolsas também, gente, são sempre um grande sucesso, né? É o composido, branco, com o nude, com o dourado. Com o dourado, olha isso. E tem o dourado, né? Se não, o nude sem o dourado não vale. Não é Jorge também? Não é Jorge também. Olha só, essa placa também, super bonita. É uma bolsa super elegante. Continuando, aqui a gente já tava um pouquinho no nude e agora a gente vai mostrar cores aqui, né? Gente, olha. Olha isso. Que um verão sem cores não tem graça. Não é verão, né? Não é verão. Ah não, tem que sair do de sempre, né? Olha só. E aqui a gente colocou duas cores, o amarelo e o vermelho. E essa combinação aqui com o amarelo e preto eu achei super bonito. Ficou super clássica. Não assusta. Não assusta. A gente pensa o amarelo assusta, eu não achei que assustou, achei que ficou bem legal. Olha só. Não, eu e o amarelo estão usando bastante. Você coloca uma, sei lá, faz um color blocking com azul. Olha que lindo que fica. Lindo. Lindo, lindo, lindo. O detalhe dourado do salto que eu amei também. Olha só, é verdade. Olha. E aqui já é um salto de médio pra baixo. É, de médio pra baixo. É. É um salto, eu falo que é um salto baixo. É, exatamente. É um salto baixo. Gente, olha só. Aqui, eu conferi aqui e vi algumas peças, bastante pedra. Muitas. Ó, esse aqui foge da cor que a gente tá mostrando, mas é que eu vou mostrar ele. Porque olha só. Por causa da pedra. Exatamente. Porque tá vindo bastante cores e a pedra dá um toque especial, né? Não, eu sempre falo assim, gente, não é parecido com o brinco? Exatamente. Exatamente. Olha que joia. Olha que joia. É uma joia. Exatamente. Gente, olha só. Uma peça super bonita. Rasteira aqui, as pessoas gostam bastante no verão, né? Muito. Rasteira é uma peça, um sapato que temos que ter. É verdade. É um tipo de calçado que temos que ter. Que nem eu falo, você usa desde com shorts, com uma saia longa, com uma... Ai, que delicinho, os dedinhos pra fora. Isso, pra fora, tudo fresquinho, não é? Olha só, o amarelo aqui também. Olha só esse salto, gente. Esse salto aqui. Esse salto gostoso. É verdade. Esse é um salto do trabalho. Eu falo salto do trabalho. O salto do trabalho inteiro ali, pulando em cima dele e ele tá tranquilo. Porque ele é mais alongado, então ele te dá mais conforto, estabilidade também, né? Sim. E não tenha medo, tá, gente, de usar o amarelo. Ah, não. Sinta-se alegre com as cores do verão. Eu também acho. Ai, eu amo verão. Eu também gosto muito verão. Olha só, gente, essa bolsa. Que coisa mais linda, né? Nossa, esse croco. Eu tô vendo a de que é assim, as bolsas estão vindo mais estruturadas mesmo, né? As bolsas desta coleção, assim, eu tava conversando com vários franqueados do país, a gente não vence. É uma coisa, tá muito bem feita, tá muito bem pensada, assim, as cores, a estrutura da bolsa, a gente tá, assim, adorando, né? Olha, um detalhe, olha que detalhe lindo. E tipo assim, eu sou suspeita que eu gosto de detalhes discreto. Extremamente leve, extremamente leve, né? Bem leve. Olha só. Gente, tem muita coisa bonita. Eu acho que vale a pena você passar aqui na loja, se você não conhece a Jorge ainda. Eu quero que... E também, se você viu alguma peça que a gente tá mostrando aqui, quer deixar reservado, tem que correr logo, mas pode ligar pra vocês, né? Liga aqui pra gente que fazemos qualquer negócio. Qual que é o telefone pra gente? 322-380-08. Padre Champanhar com a Rua Paraná. É bem fácil de encontrar uma loja linda aqui no centro de Cascavel, né? Toda reformulada aqui agora. Tem exposta, tudo, você viu? Dei um look novo aí na loja. Um look novo, exatamente. Então não deixe pra depois e venha conferir todas as novidades e essa loja novinha. E eu aguardo vocês. Obrigada. Perfeito convite. Obrigada, Ad.